Chama tua amiguinha, sabe que nós é o trem Já que tu tá molhadinha, nós vai te fuder também O Ale e o N.V. te espera daquele jeitão Malotado, bem trajado, cheiroso e machinado Em Brasal é lá de lance, bota pra descer o copão Vuk, Vuk, na tua tcheca, sobe 70 balão Esse é o papo dos cria, na base só puta No pistão da Coronel, tu se acaba com a Coronel E a conta chanta, a piscala se amarra no período Vendo o braga da passagem, a sobe é na pesada Patrícia do Rio Prato é conhecida, caralho, ele é brabo Com vontade de te amar, senta para o N.V. Se fizer gozar gostoso, já garante o do PT Avisa pra tua amiga, que não vai ser diferente Se fizer o VPD, tem que deixar lá em contato Gente de alia pra chapeta, não gosta de chocar pedido Mano, joga dentro é com o sapeto, não gosta de chocar pedido Vai pro vento, a boceta, cadu a cada um com o quadro Vai pro mesmo